E aí cachorreiros e gateiros, quando você está em casa, você costuma ficar agarrado no seu cachorro o tempo todo? Ou você deixa ele ter tempo pra ele quando você vai ao banheiro? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Confessa, quando você vai tomar banho ou vai fazer o número 2, você leva o cachorro junto. Ah, fica tranquila, 90% da população brasileira faz isso. Agora se você faz de verdade, escreve, que eu quero saber, deixa aqui nos comentários, quando você vai tomar banho, quando você vai comer, quando você vai dormir, seu cachorro tá sempre ali, grudado, pertinho de você. Mas sabia que isso não é legal? O cachorro precisa de um momento sozinho, de isolamento. Mas não pode ser aquela hora que você sai, que ele fica sozinho em casa, não. Tem que ser enquanto você tá em casa. Pode ser quando você vai tomar banho, quando você vai jantar, ou quando você vai fazer aquele número 2. Ele precisa ter momentos sozinho, ele precisa aprender que ficar sozinho também é bom. É importante ele aprender que mesmo com você em casa, ele vai ficar sozinho, brincando, interagindo, e que isso vai ser ótimo, que ele vai ser feliz, mesmo louco com você. Ah, Luísa, mas e se eu não fizer isso? O que que acontece? Bom, várias coisas podem acontecer, mas a principal delas é desenvolver a síndrome de ansiedade por separação, que é quando o cachorro fica angustiado, fica num pânico pela falta do seu tutor. E essa síndrome, ela pode aparecer de diversas formas. Xixi e cocô no lugar errado, automutilação, babá, um cachorro que baba muito, principalmente na frente da porta, ou um cachorro que destrói tudo somente quando sozinho ou que late demais. Mas todos esses sintomas só acontecem quando ele fica sozinho. Mas pra que isso não aconteça, é muito simples. Todos os dias, quando você for tomar banho, porque eu espero que você tome banho todos os dias, você vai deixar o seu cachorro do lado de fora e fechar a porta. Mas você vai deixar algumas coisas muito legais pra ele fazer. Isso é super importante, pra ele aprender a ficar sozinho, pra prevenir a síndrome de ansiedade por separação, e também pra você aprender a ficar longe dele, que é sempre importante. Ficou com alguma dúvida? É só entrar no nosso blog. Eu vou deixar o link no descritivo do vídeo aqui embaixo.